Olá, tudo bem? Rodrigo aqui pedindo a você aí, caso puder, me enviar aí o caderno de prova da Banca Dédalos do processo seletivo do Hospital Leonardo da Vinci. Esse concurso, o processo seletivo simplificado, ofertando aí diversas oportunidades e você que participou e puder estar enviando o seu exemplar de prova, fico muito agradecido com isso, isso vai estar me ajudando, vai estar ajudando a muitas pessoas que estão se preparando principalmente para a Banca Dédalos, é de extrema importância estar fazendo questões da Banca Dédalos não tem tantas provas assim disponíveis na internet, então você fazendo isso, você vai estar ajudando a milhares de pessoas faça acontecer. Olha, quando você se preparou para esse processo seletivo, eu tenho certeza absoluta que você teve um pouco de dificuldade para encontrar os cadernos de prova da Banca porque ela só libera para quem participa, ela não deixa assim para todo mundo, só para quem participou para quem participou sim, consegue baixar esses cadernos de provas então se você puder estar nos ajudando, meu contato está aí na descrição desse vídeo está aí nos comentários, meu whatsapp, meu e-mail puder estar me enviando, puder estar me ajudando, faça acontecer muito obrigado desde já, que você possa conseguir tirar um bom resultado positivo nesse processo seletivo tá bom? E assim que eu conseguir, eu vou deixar sempre aí no primeiro link na descrição desse vídeo as provas para você que está buscando aí os cadernos de prova da Banca Dédalos tá bom? Você já pode baixar os cadernos assim que eu conseguir, tá bom? E é isso, tchau, até a próxima!